E assim como todos os dias chegou a hora da informação, a gente começa o programa com Você Alerta, que traz aí as últimas atualizações, os dados sobre o novo coronavírus em Sergipe, no Brasil e no mundo. Em Sergipe, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais três casos da Covid-19. Segundo a Secretaria, os pacientes são duas mulheres, uma de 26 anos, residente em Aracaju, e outra de 54, do município de Pacatuba. Elas cumprem isolamento domiciliar e o terceiro caso é de um homem, um homem de 72 anos, morador de Aracaju, está internado em um hospital da capital, até o momento são 492 casos aí descartados para a Covid-19, o número de pessoas recuperadas permanece 17 e a partir de agora o Estado contabiliza 39 casos da doença, 4 óbitos no Brasil. As Secretarias Estaduais de Saúde divulgam que até o momento são 16.474 casos confirmados do novo coronavírus, com 840 mortes. No Mundo Destaque vai aí para os números gerais da pandemia. Já são mais de 1 milhão e 500 mil infectados. Qualquer nova informação sobre o coronavírus a gente traz aqui no Você em Dia. Eu fico acompanhando a programação da TV Atalá.